Boa noite, dois feridos ligeiros. É o resultado do mau tempo que se fez sentir este domingo na comunidade de Boa Esperança. O Vendaval destruiu cinco casas e deixou várias famílias desalojadas. Depois do infortúnio de 2021, este domingo, a comunidade de Boa Esperança foi novamente fustigada com um Vendaval que destruiu cinco casas. Era a volta de mais ou menos 10 para 11 horas, começou um Vendaval. Desse Vendaval, eu recebi um telefone para vir para aqui urgente porque houve um vento que descombrou a casa de cinco grupos de família. Daquele lado que caiu há aproximadamente dois anos, a história desse lado estava securando algumas casas daqui dessas pessoas. Agora nesse momento a coisa complicou mais porque é mais número de pessoas nesse momento que não tem casa, porque quase a história desse lado que já caiu há dois anos, estava a morar desse lado, a quem mora na sala e de madrugada sai, mas nesse momento a coisa está mais difícil porque esses logo cinco linhas de casa que caíam agora de cinco famílias, abrigavam quase dez, nove, cinco pessoas por causa dessa casa. O incidente deixou dos feridos que estão sob cuidados médicos. O senhor já tem cerca de quase 70 anos, há uma necessidade de o senhor submeter, tem que submeter o senhor a um exame para saber quais são as pancadas que o senhor apanhou porque são os tijolos que arrancaram da parede que andou a bater o senhor. Houve um jovem aqui também, apanhou uns dois blocos aqui em cima dos pés, também não é muito grave. O presidente da Câmara de Lobatas esteve no local e garantiu que medidas serão tomadas para ajudar estas famílias. É uma preocupação da Câmara, mais uma vez, portanto é de urgência, nós encontramos as soluções para que de facto possa trazer alegria para essa população. Já tive em conta com o ministro da Defesa esta manhã, já comuniquei e já vai vir uma equipa amanhã para nós avaliarmos das situações e de forma a prontificar a ação, de forma a garantir estabilidade para a população de boa esperança. O líder desta comunidade acrescentou que outros casos que restaram ainda constituem perigo para a população, principalmente com o mau tempo, que se vem registrando no país. Os estragos também foram registrados em várias zonas do país. Na capital, por exemplo, o mau tempo arrancou toda a cobertura de um edifício do comércio de importação e exportação pertencente à empresa comercial ANA. Várias vias de acesso também estavam cortadas por algumas horas nas zonas de Gongá, Santo Amarro, Potó e Gleba. Outras vias passaram a ser transitáveis graças à intervenção dos populares. hai saído da Fogo. O al counselo adjápidoal da Fila! portaram a Medina Ás loco en été realizada pela clima O que é isso? E para falar sobre os estragos causados pela chuva, tenho no estúdio o comissário Edson Bragança Dias, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Comissário, qual é o balanço que se pode fazer de hoje, tanto em São Tomé como na Ilha do Príncipe, dos estragos causados pela chuva? Boa noite, cara jornalista que diz abasto. Boa noite também aos telespectadores. Bom, o balanço não é positivo porque nós tivemos um total de 13 ocorrências durante a queda da chuva e que desabou algumas residências e também houve queda de árvore e também de postes e fios elétricos em todo o país. Queremos aqui apresentar o nosso balanço de que dos desabamentos que nós resistamos, resistamos essa de boa esperança. É uma casa tipo comboio, da qual viviam lá 15 pessoas, nós tivemos o nosso registro de 15 pessoas, das quais 8 masculinos e 7 femininos, incluindo crianças, 5 menores, com a idade compreendida entre 4 e 84 anos de idade. Da qual houve, segundo os nossos registro, uma vítima que precisou de ser transportada para o hospital central, para o posto de saúde de Lobata. Tratou-se de um senhor de 70 e pouco anos com ferimento e escoriações. Também resistamos outro desabamento na zona de Praia Nazaré, uma residência de dois quartos e uma sala que foi arrancada ao teto. Também nessa residência nós resistamos o habitante, o total de habitantes de 6 pessoas, sendo 5 crianças e 1 adulto, com a idade compreendida entre 3 e 45 anos. Também com relação ao desabamento, tratou-se também, nós também resistamos da loja comercial Ana, que perdeu todo o teto da sua casa comercial. Na região Automa do Príncipe também resistamos duas ocorrências, sendo na Santa Antônia de Praia, nós resistamos também uma antiga casa colonial que desabou o teto. E da qual viviam um total de 15, de 3 famílias, num global de 10 pessoas que ali residiam. Também em Oque Ponte resistamos também duas ocorrências. Houve duas residências que perderam o teto, da qual nós tivemos uma estimativa de um total de 7 pessoas que ficaram sem a sua residência. Também houve outras situações, nós tivemos queda de árvores, na zona de rua Esgago Coutinho, também em Picão e em Santo Cristo, na região Automa do Príncipe. Essas duas ocorrências foram na região Automa do Príncipe. Esse é o balanço que nós fazemos daquilo que foi a ocorrência do Vendaval durante essa manhã de domingo. Exatamente. Estamos num período seco, mas devido às alterações climáticas, a chuva começou um bocadinho mais cheio nesse período de gravanito. Qual é a mensagem, qual é o conselho que quer deixar a população no sentido de se precaver nesta fase? Bom, nós sempre falamos de que a maior nossa vitória é a prevenção, é a prever a situação, mas quanto a chuva não é como a gente prever. Por isso, nós aconselhamos quem fica perto, por exemplo, nós estamos a falar, por exemplo, de inundações dos rios, com essa chuva que caiu inesperadamente, nós podemos é precaver do modo de dar resposta à situação. Mas temos também, por exemplo, casas que têm árvores de grande porte. O que é que se pode fazer em relação a isso também, no sentido de se precaver? Bom, quanto a isso, o que nós aconselhamos sempre é derrubar essas árvores que ficam próximo às residências, porque põem em perigo a vida humana. O nosso lema é derrubar elas de modo a evitar alguma situação. Mas, às vezes, a gente não prevê essas situações todas, porque, por exemplo, nessa época, nós não prevíamos chuvas torrenciais nessa fase. Então, é uma situação que ocorreu inesperadamente e causou esse dano tudo. Mas a população tem que estar sempre a prever situações como essa. Se tiver árvores, se tiver, por exemplo, nós falamos de rios que podem galgar e criar inundação. Os rios sempre limparem, sempre os rios, de modo a ter os rios limpos para evitar essa situação toda. Também é uma precaução que a gente lança aqui. Até porque há possibilidade de ocorrer novos temporais. Sim, sim, sim. Nós agora estamos a prever que poderá haver chuvas com mais frequência. Durante esse primeiro trimestre, poderá haver mais chuvas com mais frequência. Existe algum sistema de alerta para que a população se previna antes dessas intempéries? Bom, nós, a nível do Serviço Nacional de Proteção Civil do Bombeiro, nós ainda não temos um sistema de alerta, mas temos um sistema que é para resposta à situação de emergência, que é o número 112, que a qualquer situação pode se ligar e a nossa equipa, como temos uma equipa que fica 24 horas por dia para poder responder a esses casos, ela estará pronta para responder a qualquer tipo de situação. Mas nós estamos a trabalhar junto a, já agora, junto a Comprec e mais coisas, de modo a nós trabalharmos numa vertente de ter uma linha de alerta, uma linha que anuncia essas situações antes de que elas possam acontecer. É um projeto, é um plano que poderá se efetivar ainda este ano? Bom, isso depende de muitas coisas, como sabem, depende de muitas coisas, mas é a nossa ideia e a nossa vontade é que se efetua ainda neste ano, para que nós possamos dar respostas ou informar a nossa população dessas situações adversas antes que elas ocorram. Além dos problemas causados pela chuva, quais são as outras ocorrências que os Serviços de Proteção Civil do Bombeiro conseguiram resistir neste dia de hoje? Bom, nós resistamos mais três ocorrências, são ocorrências que nós consideramos de rotina, que são doença súbita e dores de barriga, essas coisas, e também resistamos, já agora, durante essa tempestade também, houve uma situação de quatro ocorrências de fio elétrico cortado, nas zonas de bombom, é desejada, cola grande e oque, ponte e região de Toma do Príncipe, que eu aqui esqueci de pronunciar, mas... Nada grave? Nada grave, é só fios menos cortados no chão, não houve nada grave. Com relação a outras ocorrências normais do nosso dia a dia, só resistamos até este momento mais duas, que é essa de uma ocorrência de mau estado, que nós consideramos como doença súbita e uma dor de barriga. Aleluz, neste momento, quais são as dificuldades que os serviços de proteção civil e bombeiros enfrentam? Fala-nos um pouco da vossa atual situação. Bom, falar de dificuldade é um bocado complexo, porque nós sabemos que quase todas as instituições têm a sua dificuldade. Nós temos a nossa especificamente, que eu aqui posso enumerar desde meus volantes até equipamentos de proteção individual para o nosso pessoal, temos esse problema. Mas que, dia a dia, nós superamos essas situações de modo a responder à nossa população quando elas nos solicitam. E como é que têm tentado responder a essas solicitações? Bom, é complexo, porque eu posso até dar um exemplo. Nessas vezes, temos duas ambulâncias, estamos nessas duas ambulâncias na operação, e temos é que informar quem nos liga a solicitar o socorro para poder procurar uma viatura particular para poder fazer o socorro. É um bocado, para nós é difícil de enfrentar essa situação, mas nós não temos como mais. Então, é para ver como é que nós temos essa situação. A gente, por exemplo, supera essa situação de modo a responder aos anseios da nossa população. Neste momento, quantos meios volantes têm à disposição e quantos efetivos? Bom, nós temos, neste momento, a nível de meios de socorro, nós temos dois meios, duas ambulâncias, e nós temos, aqui no nosso comando central, nós temos duas ambulâncias e três carros de combate. Estes carros de combate, eu quero já aproveitar para explicar, os carros de combate são dois que fazem combate e um de apoio. Isso quer dizer que os dois de combate têm menos capacidade de matéria extintora, que é água, e depois tem um terceiro que é um meio de apoio, que é uma cisterna que leva maior quantidade de água para poder abastecer aquele que nós consideramos de ataque. Quer dizer que, neste momento, nós temos três carros de combate e duas ambulâncias que são... E todos estão 100% operacionais? Não digo 100%. Muitas vezes recebemos reclamações de população que dizem que os bombeiros chegaram tarde e com pouca água. Os carros estão operacionais 100%? Os carros, digo que não estão operacionais 100%, mas de irem com pouca água é uma questão que eu agora aproveito para poder explicar. É uma questão que não é verdade, porque é só fazer... Nós temos um carro da primeira intervenção que tem 2.500 litros de água. 2.500 litros de água, e se nós chegamos ao local e colocamos duas mangueiras em funcionamento para fazer dois ataques, e cada mangueira debita 250 litros de água por minuto. Então, isso quer dizer que, fazendo as contas, a fim de 5, 6 minutos, nós não temos água mais no caminhão que chegou na primeira intervenção. Essa é a apreciação das pessoas, dizendo que o carro chega sem água. Mas, tecnicamente, as pessoas não sabem, nós que estamos ali aqui, que sabemos. Então, nós também levamos sempre com essa situação, mas estamos sempre preparados para poder responder a essas questões. Falando ainda das dificuldades em termos de recursos humanos. Em termos de recursos humanos, nós não temos suficientes. Quantos efetivos têm neste momento, agora? Nesse momento, o efetivo operacional ronda por aí 60 e poucos elementos que têm que fazer uma cobertura a nível nacional. Isso é, temos pessoal no comando de neves, temos pessoal no comando de mesoche e no comando central. Então, essa, fazendo uma... Nós consideramos desencana para poder fazer funcionar o serviço. Nós temos aí por volta de 15 elementos em cada piquete, que é insuficiente, onde nós deveríamos ter pelo menos 25 elementos em cada piquete. Há algum plano neste momento já para recrutar novos agentes? Bom, recrutar novos agentes não é total responsabilidade do serviço. Mas se há uma necessidade... Sim, 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 os serviços já informamos e estamos aguardando as diligências do modo a superar essa situação. Sei que tem um plano de ação para este ano. Fala-nos um pouco sobre ele. Bom, falar do plano de ação, nós temos, para além dessas nossas atividades específicas, que é combater os incêndios, socorrer pessoas e bens, nós também lançamos este ano um plano onde engloba, por exemplo, algumas campanhas de sensibilização em edifícios, ou em serviços públicos e privados sobre prevenção e segurança contra incêndio. Isso porque nós deparamos que em vários serviços e em vários locais públicos não existe pelo menos um instintor para poder resolver alguma situação de imediato. Então, nós, este ano, programamos isso, de fazer essa sensibilização e também o consideramos de fiscalização, porque os serviços que já tem nós vamos fiscalizar. Então, de modo a nós ensinarmos ou formarmos o pessoal para poder responder a essas questões. Também, junto ao poder local, nós temos, porque o poder local tem uma área, que é a área da proteção civil. Então, nós queremos, a partir do poder local, criar voluntários, de modo a responder também à situação de proteção civil em algumas comunidades ou nos locais onde eles estão inseridos. Também, o nosso plano vê a situação de uma parceria. Por exemplo, nós estamos agora a falar do problema de mudanças climáticas. Nós não vamos intervir diretamente nos problemas de mudança climática, mas também podemos contribuir para que, junto a outras organizações, ou outros serviços, ajudarem a mudar a situação de mudanças climáticas. São alguns pontos-chave desse nosso plano para este ano. A sensibilização é uma coisa que nós fazíamos bastante, mas devido à pandemia nós paramos, mas agora vamos retomar. E quando é que esse plano entra em marcha? Bom, nós estamos a prever a entrada do plano em marcha, em finais de março, porque o plano tem que ser aprovado pelo setor ou pela entidade patronal. Então, assim que for aprovado, nós iremos para o terreno. Obrigada, comissário, por estas informações e boa noite. Obrigado. Era o comissário Edson Bragança Dias, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, com o rescaldo da chuva desta manhã e as ações a serem desenvolvidas por esta força paramilitar. A profissão do auditor no contributo para a melhoria do ambiente de negócio em São Tomé e Príncipe é o tema do workshop que está a ser organizado pelo TOCA, que terá lugar na próxima terça-feira. O evento visa despertar o papel da auditoria no país. Dois temas dominarão este workshop. Primeiro, a profissão do auditor e o contributo para a melhoria do ambiente de negócio em São Tomé e Príncipe. E segundo, auditoria e o futuro. Os conteúdos têm muito a ver com o papel da ordem dos técnicos oficiais de conta e auditores de São Tomé e Príncipe. O TOCA congrega as duas profissões, que é a parte dos contabilistas e os auditores. Não combina de tutores, sim, terá grande importância. Por que grande importância? Como sabe, nós temos uma lei que remonta a 1994, em que diz que qualquer empresa, desde que tenha um volume de negócio superior a um X montante, deverá ela ser auditada. No fundo, é o auditor fazer esta execução legal de conta. Só que esta parte não é feita. Daí que, com este workshop, irá, no fundo, alertar sobre este decreto, que existe o que é preciso aplicá-la. Ao aplicá-la, poderá melhorar o ambiente de negócio em São Tomé e Príncipe. Isto porque a auditoria externa credível reforça a posição das empresas no mercado. Não há melhor coisa quando se tem uma conta, por si só, ela é certificada por um auditor externo. Damos aquele prazer. Bom, e tendo uma conta auditada, muitas das vezes, o próprio auditor pode detectar coisas, se calhar, que escapou, que falhou. E, assim, faz uma certa recomendação. E, muitas das vezes, poderá melhorar também, em termos de receita ao próprio Estado. Podemos ver, como sabe, hoje em dia, o Estado, nessa dificuldade de financiar-se tudo, e, com auditoria, pode, muitas vezes, antecipar, ao analisá-lo, o relatório da empresa, poderá recomendar situações que poderá, no fundo, que não fez aquela retenção, que mexe com um pouco com o recito apostado. E, outro ponto mais que poderá melhorar, o fato de se pôr em vigor, que já está em vigor, o fato é a sua materialização deste decreto, aí irá suscitar próprios auditores, criarem gabinetes. Quando se cria gabinetes, vai criar pós-trabalho. Pronto. E daí, acredito eu, que melhoraram o bem do negócio. Uma outra vantagem da auditoria é mitigar a fuga ao fisco. Sendo uma conta ser auditada, consegue mitigar, sobretudo, da questão de fuga ao fisco, sim. Porque ele, a fazer auditoria, irá utilizar todas as técnicas, os procedimentos, todos os procedimentos em termos contabilísticos da empresa, e ver onde pode, nesse caso, recomendar ou chamar a atenção que, a situação que não poderá ser, realmente, com uma conta auditada, diminui perfeitamente a fuga ao fisco. O workshop terá lugar no dia 7, e nele tomará parte, entre os vários convidados, a ordem dos revisores oficiais de contas de Portugal, com quem o toca, prevê assinar um acordo de parceria. O grupo de ex-trabalhadores denunciou um cidadão francês pela demissão sem indemnização. Os mesmos afirmam que o responsável alega razões de roubo, facto desmentido pelos referidos ex-trabalhadores. Por isso, pedem justiça. Este grupo de indivíduos foram trabalhadores e um cidadão de nacionalidade francesa e manifestam-se lesados com o fato do patrão ter lhes despedido com acusações, sem provas e sem o pagamento da indemnização. Toda a gente que ele tira no trabalho, que ele deve, ele chama essa pessoa ladrão. Nós começamos a trabalhar e fizemos um contrato de fornecimento de materiais, fornecer um conjunto de materiais que rondou um valor de 1 bilhão e 266 mil obras, e para além de 5% de cada terreno que eu compro, ele me pagava 5%. E nós estou a pedir para nós fazermos um encontro de conta, ele não fez. Quando fiz queixa contra ele, é agora que ele veio dizer que eu roubei o tubo no contentor. E a advogada diz que eu não tenho como provar, por isso que ele não tem como pagar, ele não vai pagar. Eu trabalho para ele há 2 anos e 5 meses. Sou o Zangôme, chamou-me o ladrão, porque eu estou aqui na Baceiro Comida, eu estou na Baceiro Lierro, eu vou para o mercado, eu compro peixe mais barato, eu compro carne falhado, e encheu para mim acima e dizemos que eu bebi 4 litros de caixaramba em casa, quase para me dar por ela em casa. Segundo estes cidadãos, mesmo com as queixas nas autoridades, até o momento alegam que o ex-patrão não está em via de pagar o valor devido. Eu vi em casa para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho enviou para o Ministério Público, derram ele o valor quando é que é para pagar. Ele está em estado de 24 militares, que é para pagar. Ele até agora, já há um ano, ninguém me chamou. Não está fácil para resolver e eu vi para ver se resolve uma vez por todas. Quando eu fiz queixa, o senhor não apareceu, quem apareceu na justiça foi os meus advogados, são 12 advogados do senhor. E agora quando faz, o senhor me está em trabalho e diz o senhor que o senhor tem que pagar-me. O meu subsílio de férias que eu nunca recebi, eu não tenho subsílio de Natal, nunca recebi, eu não tenho minimização, ele nunca me paga a minimização. Fomos para lá, já acertamos tudo, fizeram uma conta, que é para o senhor me pagar o meu dinheiro, não daria-se que nós estivemos aqui hoje para fazer isso, porque nós tivéssemos o nosso dinheiro, não queria isso, só queremos a justiça, que ele nos paga o nosso dinheiro. A TVS contactou o responsável e os advogados da empresa pequena enciada, mas não quiseram prestar qualquer declaração. A apresentação da gastronomia santumense através de um show cooking e mesa redonda sobre a culinária nacional são algumas das atividades a serem apresentadas pelo país de 21 a 23 de abril na Confraria Gastronômica, que irá ter lugar em Portugal, Adalberto Cravidi, fundador e presidente da Confraria, que esteve em direto no telejornal, avançou as modalidades de inscrição para a participação neste evento internacional. Nós estamos abertos a convidar aqueles que queiram vir a participar, é sempre bem-vindo. Nós teremos o nosso stand, mas também todas as pessoas, empresas, restaurantes ou mesmo chefes poderão nos contactar para apresentar a sua dinâmica, aquilo que sabe fazer melhor para projetar. Para isso é contactar, nós iremos fornecer os dados próprios e então poderão contactar e fazer a inscrição e estar lá com o seu stand e fazer um show cooking e outras mais. E para essa inscrição é preciso um pagamento? Sim, é preciso um pagamento, não muito a voltar, estamos a falar em cento e poucos euros e então tirar, portanto, três dias com o seu stand para projetar tudo aquilo que tem para oferecer. Não só a nível gastronômico, também com ações do artesanato e outras mais, de forma a interar e promover o que São Tomé tem de melhor na área cultural e em outras áreas também do interesse nacional. Adalberto Cravidi sublinhou que este evento servirá, sobretudo, para projetar o país através das parcerias públicas e privadas. O fundador e presidente da Confraria Gastronômica São Tomense disse ainda que os convites estão a ser feitos. Nós estamos a lançar convites, vamos lançar convites, isso é extensivo ao país e não só, mesmo também na diáspora, estamos a falar de diáspora europeia, basicamente, não só, não excluímos também de diáspora africana, também de diáspora europeia, nomeadamente as pessoas que estão em França, estão na Itália, e foi reunido, poderão participar, que a mobilização é mais prática e rápida e automática, poderão estar ali a participar conosco, de forma a promover o São Tomé e Bríncipe. O resultado, no caso principal, é a promoção do país. Sim, basicamente, repara, hoje em dia nós entendemos, nós ficarmos só à espera que as coisas aconteçam, espera que o governo faça tudo. Não, nós precisamos é que, através das PPPs, parcerias públicas-privadas, nós poderemos fazer grandes obras. E daí que a iniciativa vem, de forma a tentar colar as instituições e convidar e chamar a atenção que existem oportunidades. E através dessa dinâmica, portanto, poderão surgir interesses para São Tomé. Como eu disse atrás, a diplomacia cultural, chamada soft power, é muito importante para abrir portas, de forma que haja interesse, para que o setor da diplomacia econômica possa ter ação. Missões empresariais, pessoas que possam interessar, vir conhecer, provar, testar e conviver e ver a natureza e ver tudo o que a terra tem para oferecer, que são muitas e inúmeras. Então, para isso, é preciso que haja essa dinâmica, é preciso que haja atitude. E nós temos essa atitude e nós vamos fazer, juntamente com os demais colegas, promovendo São Tomé a mais alto nível. A localidade de Conde celebrou este domingo o Padroeiro São Paulo. A Eucaristia foi presidida pelo padre Adelaine Tavares, na presença do presidente da República, Carlos Villanova, uma homilia em que o parque pediu aos fiéis para serem o sal da terra e a luz do mundo. Depois de cerca de dois anos pressionada pela pandemia da Covid-19, este domingo, os fiéis da Vila de Conde celebraram a festa do Padroeiro local, São Paulo. A celebração eucarística foi presidida pelo padre Adelaine Tavares e contou com a presença de vários fiéis. A festa para cá está boa, a missa também está boa, gostei da missa, também o grupo de coros também, gostei. Então, vou agora para a fissão. Este ano está a decorrer mais ou menos normal. Dando os anos anteriores, problemas de pandemia, não correu assim muito bem. Mas, pelo menos, este ano, a doença afastou um pouco e eu vejo que este ano ainda é um problema de chuva que nos afetou um bocadinho. Mas, como passou um bocado, eu acho que vai correr muito bem. Eu gosto muito da palavra do Paulo São Paulo, porque quando fiz o curso de cristandade, o bispo que estava lá falava sempre, São Paulo, rogai por nós. Então, fiquei com isso na mente até hoje. Cada festa de São Paulo que passa, eu venho com muito gosto e muita confiança nela. E valeu a pena participar nesta eucaristia? Valeu muito, mesmo com a chuva e tudo, sabe, em princípio, eu vim e gostei de ver. E a população também ajudou bastante. Gostei muito da participação dos jovens, dessa música da igreja. E a palavra dos amados do Senhor Padre, gostei muito de ouvir. E eu aparecerei sempre, enquanto viver, aparecerei sempre na festa de São Paulo. O momento foi testemunhado também pelo presidente da Câmara Distrital de Lobata. Eu recordo bem do evangelho do Padre, é que ele falava de que, de facto, tem que haver paz. Sem paz, nós não teremos sucesso. Paz com a família, com todos os irmãos. E isto é que, de facto, traz sucesso para todos nós. Hoje, no Conde, também estou acompanhando, estou acompanhando atentamente. A festa está ocorrendo bem. E, para mim, está tudo em conformidade. Está tudo em conformidade. A Câmara fez o seu papel fundamental, que é organizar, porque eu estive ontem na festa, no sábado. Acompanhei isso bem. Hoje, tinha que estar na missa, que é o domingo da missa. Tudo está em conformidade, não há razões de queixa. São Paulo foi um dos discípulos de Jesus que se destacou por anunciar o evangelho aos pagãos. Cada um de nós, sejamos o sal e a luz para o mundo, para a sociedade, para a terra. E esse sal e esta luz são as virtudes que nós vamos transmitir, não é? No meio da sociedade, todos os santomenses, cada um no seu local. Que seja o sal, a luz, para aquele que sempre tem esta comunicação, este diálogo. Para que sejamos mais irmãos. Como é que está a festa este ano? Bom, até agora, a festa começou bem. Está a correr bem. Esperemos também que cada um faça a sua parte, né? Que tudo corra bem, que não haja acidente, não haja confusões, ataques verbais, físicos. Então, que tudo corra bem, como já começou e que também termine bem. A tradicional procissão regressou às ruas da Vila de Conde este domingo. Encontra-se no país ao convite da ONG a DADER, os representantes da Escola Superior de Negócios Atlântico de Porto, Portugal. A equipa reuniu-se com os alunos que pretendem frequentar a referida escola no ano letivo 2023-2024. É uma sessão de esclarecimento para os alunos que pretendem continuar os seus estudos profissionais em Portugal, na Escola Superior de Negócios Atlântico de Porto. Os representantes dessas escolas de Portugal encontram-se no país ao convite da ONG a DADER. Para ter um encontro com a nossa direção, para projetar o assunto sobre o ano letivo 2023-2024, então também eles queriam ter uma sessão, sessão de esclarecimento, informar aos candidatos no traçado e aos alunos e os encaregar a educação sobre quais são as vantagens e desvantagens para que os alunos possam estudar nesta escola em Portugal. Disponíveis estão vários cursos com início para setembro deste ano. Para já, pode ser que abra mais, que ainda não está finalizado, mas é gestão de vendas e marketing, economia digital e negócios na internet e estratégias e práticas de internacionalização. É tudo na área de negócios. E quer dizer que esse encontro é passagem de informações para os alunos espais? Exato. E vimos aqui também com um concurso, que é o concurso ABS em Santo Mé, que se eles preencherem os seus dados, eles habilitam-se a ganhar um ano de propinas gratuitas lá na faculdade e é isso que eles estão agora neste momento a fazer. Já vimos cá em Santo Mé há cerca de seis anos, porque costumamos ter muitos alunos internacionais e este ano viemos para falar um bocadinho sobre a nossa oferta formativa para o próximo ano. Encontro de esclarecimento entre técnicos da Escola Superior de Negócio Atlântico, representantes da ONG Adader e alguns estudantes. Notícias do desporto na Ilha do Príncipe, operários em masculino e primeiro de maio em feminino foram os vencedores do Campeonato Juvenil Sub-15. Afinal, foi este sábado. Servir mais e melhor o futebol foi o lema com que decorou este Campeonato Juvenil Sub-15 masculino e feminino, promovido pela Federação Santo Mestre de Futebol. Chegado ao fim, a final foi disputada entre o DAPB vencedor da Zona 1 e os operários vencedores da Zona 2 do gênero masculino. Uma partida bem disputada entre ambas as equipas e levando ao melhor os viúdos dos operários que marcaram o único golo de vitória aos 88 minutos da partida. Momento único das pequenas águias vermelhas que levantaram a taça de campeão e levaram consigo um prémio de 25 mil dobras. As minhas palavras são de que agradecimento à equipa, ponto. Merecido foi uma equipa que ganhou com tudo. Melhor ataque, melhor defesa, estamos de parabéns. É uma felicidade minha como treinador, ganhar em primeiro lugar no Campeonato Sub-15. Pronto, nós estamos de parabéns. Eu queria agradecer a todo o pessoal e agradecer a minha mãe que sempre me ajudou com tudo e meu pai também que sempre me ajudou também. Independentemente de se for um gol no último terço do jogo, a equipa fragilizou-se um pouco na parte defensiva que se for esse gol. E espero que eles fizeram o que eles deveriam fazer. Só aquela fragilidade e continuar a trabalhar. Foi muito bom passar por essa experiência. Saber que nem sempre nós podemos ganhar. E que nós jogamos e sabemos que demos o nosso máximo, fizemos tudo o que pudemos. E também foi muito bom, uma boa experiência, né? Pode contar já para o futuro, para mim. Porque eu tenho o plano de ser um jogador profissional um dia. É o meu sonho. E acredito que, como eu e meus colegas também, vamos superar isso de cara de vida. Porque, pá, futebol é mesmo assim. Futebol é festa. Futebol é arte. Já no Campeonato Feminino, quem levou melhor foram as meninas da turma do 1º de Maio. E no 2º classificado, ficou a UDPB. Agradecer o desporto, a nível regional, quer nacional. Portanto, fiz as miúdas também agradeceram as miúdas, agradeceram as mães que aceitaram as miúdas, depositaram confiança em mim. E nós trabalhamos e fizeram muito esforço e conseguimos ser campeões. Eu espero que esse jogo não pare por aqui. Que foi uma boa iniciativa da Comissão de Futebol. E que estamos à espera de segunda decisão para saber se vamos jogar em Santo Meio, porque estamos preparadas. Foi difícil este torneio? Difícil, difícil, não vou dizer. Foi, foi mais ou menos. Foi normal. Da parte da Associação Regional de Futebol e da Comissão Organizadora, ficaram as palavras de encorajamento. Esta é uma das funções da Associação Regional de Futebol, mas em conjunto com a Federação Santo Comércio de Futebol, que esta modalidade já se fazia sentido a este nível do sub-15. Já se fazia sentido a nível do nosso futebol nacional. Que é uma das exigências da FIFA. Portanto, vem um bom momento e é bom. Aqui vão aparecendo talentos. As coisas até agora correram bem e isso é que nos interessa. Sem grandes situações. Do resto, houve um vencedor e um vencido. Isso é que nos interessa. De uma forma geral, as equipas como nos suportaram, não queriam deixar de fora. Muito particularmente, a minha equipa, a minha equipa foi preparada no espaço de tempo curto, mas consegui dar provas de que têm talento para o futuro. Não estarei a falar de jovens cadetes que foram formados no espaço muito curto e que, portanto, conseguiram assegurar esse campeonato. E, de resto, eu acho que há uma palavra de encorajamento à Associação por essa iniciativa e dizer à Associação que é uma iniciativa que não vem para ficar, é uma iniciativa que deve continuar, porque assim nós podemos explorar para futuros jovens com qualidade, como nós vimos. Chegado ao fim, o campeonato juvenil de sobre 15, com os vencedores masculinos operários e o feminino 1º de maio. Está tudo dito, em nome de toda a equipa, a continuação de Bom Domingo. Bom Domingo